de anos é submetido ao tribunal do crime. O motivo? Ele teria se envolvido com a namorada de um traficante. Para localizá-lo, a polícia encarou um verdadeiro labirinto. E ainda, os criminosos monitoravam os agentes e tentavam despistar as equipes. Vamos acompanhar todos os detalhes agora, no telão, pra você. Você vai fazer o que aqui? Não, eles que me trouxeram pra cá. Quem trouxeram? Os meninos. Ele ia morrer, ia matar ele. Em estado de choque, ele desabafa com os policiais. O garoto explicou o que houve e deu detalhes da violência que sofreu nas mãos dos traficantes. A ação completa, você confere agora, no ar. A porta quebrando, o jeito que você tá dentro do caso, eu desço aí, você toma um tiro no meio do peito. Um rastro de violência. A denúncia alerta sobre um adolescente submetido ao tribunal do crime. Parece que machucaram o rapaz lá. É preciso correr, antes que seja tarde demais. Olha, segura, segura. Vai, vai. A equipe desembarca e sobe o morro. Aqui é uma informação de armamento no local. Tentar o tribunal do crime matar um casal. E aí o batalhão da área que pediu nossa folha. No meio do caminho, uma possível pista. É um pacete. De moto, que alguém provavelmente vai aliar. Mais adiante. A porta quebrando, a gente fica dentro do caso. Pelo rádio, o agente puxa a ficha da dupla. Aqui no tribunal do crime, é saber se tem as características aí dos indivíduos. A equipe tá com dois camaradas abordados aqui em cima, na jambo de cabelo. Aos poucos, informações importantes sobre o paradeiro da vítima. Os dois são liberados e as buscas continuam. A estratégia para driblar a comunicação dos criminosos. A mata exige preparo dos agentes. É possível avistar o outro grupo de policiais que escoltam um adolescente. É o garoto jurado de morte. Nervoso, a explicação de como foi parar ali é confusa. Aí eu parei na frente da escola ontem, que ela falou. Quero pôr o Manuel Veloso. Você veio fazer o que aqui? Não, eles que me trouxeram. Quem trouxeram? Os meninos. Iriam morrer, iam matar ele. Você já foi preso? Não. E você veio aqui do nada? Sim. O que você veio fazer aqui? Atrás da menina. Atrás da menina? Tua namorada? Você namora com ela há quanto tempo? Ele se envolveu com a pessoa errada. Explica com detalhes como foi a abordagem dos traficantes. Três descendo aqui. Armado e o segundo me envolvido. Quantos eram? Tinha seis. Com um dos braços visivelmente machucado, o garoto afirma ter sofrido outras agressões. Aqui é dele? Não, não. Você não apoiou na cabeça, não? Não. Só me deram muito escorrada no peito. Tudo começou no pé do morro. De lá, foi arrastado até o topo. Você abordaram onde? Me abordaram lá quando a escola. E você veio por onde? Eu vim pela BR. Qual BR? Não sei. Como você não sabe? Você veio pela BR, não sabe? Não, porque eu parei os caras muito grandes, porque eu não estava. Onde que é? Você parou, quem? Aí eu sou assim, curva ali e vai. O que impressiona é a distância percorrida. Buscando informações com desconhecidos, o adolescente veio de longe. O garoto é conduzido à delegacia. A noite. A noite.